Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, bom dia senhor, bom dia senhora, uma ótima terça-feira, não é? Seis horas, não perca a hora, olha os seus compromissos, missão dada é missão cumprida. Bom dia gente, terça-feira, dia 23 de outubro de 2018, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, um salve para geral aí pelo Maranhão afora, vocês no Youtube, o pessoal aí nas redes sociais, obrigado, bom dia, bom dia também para você, daqui a pouquinho os números, os endereços, você vai poder interagir conosco, como é que estão as coisas aí na nossa comunidade, tudo bem? Isso, bom dia gente, bom dia comunidade, pessoal aqui na região metropolitana, pessoal na região da Baixada, bom dia, bom dia para você também que já está aí na luta, saiu de casa desde cedo, já está no trabalho, bom dia, bom trabalho para você, para você que vai sair de casa daqui a pouco também, sai de casa um pouco mais cedo, não é? Para evitar os transtornos aí no trânsito. Senhora dona de casa, bom dia senhora, bom dia, obrigado pela paciência, não é? Isso, a senhora que é parceira nossa todos os dias aí, sempre nos acompanhando, é hora de levantar todo mundo, não é mãe? Mandar o menino para a escola, vai para o chuveiro, vai para a escola e o patrão também para trabalhar. É isso aí pessoal, você vai ver no programa desta terça-feira, professor de escolinha de futebol é condenado a 28 anos de prisão por crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes, isso aí foi no interior do estado, né? Caso que repercutiu bastante na época e agora ele foi condenado, comprovado toda a prática de abusos que ele praticava, principalmente os garotos aí, principalmente no interior do estado, quem é que não quer jogar, quem tem o sonho de ficar rico, jogar no Barcelona, enfim, não é? E aí muita gente se aproveita do sonho de muitos desses jovens, de muitas dessas crianças para cometer o mal, não é? Tem muita gente que trabalha sério, mas tem alguns que acabam aproveitando para abusar da confiança dos pais e dos próprios garotos, é que sonho, é ficar milionado jogando futebol. E ainda você vai ver, moradores do residencial Piquezeiro na região da Mata denunciam a ação criminosa, os bandidos estão indo por hora marcada lá nas casas das pessoas. E aí, rapaz, que absurdo é esse, rapaz? Eles vão lá, assaltam, entram na casa das pessoas e aí dizem assim, ó, dia tal, você recebeu o dinheiro, né? Ou então nós vamos estar aqui de novo. É porque eles são idosos, aposentados, muitos aposentados, então eles sabem até o dia de receber o pagamento e aí eles voltam, marca e volta, e eles voltam, e eles voltam mesmo. Vê se deixa a porta aberta, para não ter muita dificuldade. Essa área aí, essa área aí é da área do município de São José de Ivo Amado. Essa área aí, entendeu? Moradores estão com medo, assustados. E todos eles são conhecidos lá. Então chama a viatura, liga lá, chama a viatura. A viatura quando aparece chega no outro dia. E ainda você vai ver também, Ministério Público, começa a investigar casos de conflito de terra. Aquele negócio lá do cumbi que eu mostrei ontem aqui, e que cobreu uma ação das autoridades lá. Diante do absurdo que está acontecendo lá, as pessoas ameaçadas com medo, e sendo expulsas das suas residências, das suas casas lá no... É cumbi que é ali no município de Raposa. E ainda você vai ver também, duas crianças morreram... Isso aqui foi ontem à noite, lá na cidade de Santa Inês. Os caras começaram um tiroteio lá. As crianças estavam brincando na praça. Os caras estavam brincando. Os caras começaram um tiroteio lá. Isso aí é negócio de organização criminosa, que lá também tem, sabia? Começaram um tiroteio lá, e aí balearam. As duas crianças morreram praticamente na hora. Ainda foi socorrido, mas não chegou com vida no hospital. E a outra ainda passou por uma cirurgia, mas infelizmente também acabou morrendo. Isso sem contar que aqui na capital, nesses últimos dias aí, no final de semana, foram 16 assassinatos provocados depois de uma festa que esses caras fizeram aí. Como era o aniversário, não sei quem, do Catifu, sei lá, que estão comemorando aí. E aí mataram gente adoidada, esses caras. O programa está no ar. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Agora são 6h05, gente. São 6h05, pessoal. 6h05. Bom dia, bom dia. O seu Belarminho está assistindo a gente lá em Miranda do Norte. Bom dia para o senhor. O seu Antônio Guilherme lá em Pindoval, também em Miranda do Norte. E a dona Quinca. Oi, dona Quinca. Bom dia, senhora. Aí no Cariongo, também. Ali perto de Santa Rita, por ali, no Cariongo, também está assistindo a gente. Bom dia, pessoal. Você pode ligar agora. Você já pode ligar. 3214-3014. Manda o WhatsApp aí. 991-66-1463. Você pode mandar. Confiança total, viu? É. 991-66-1463. E para ligar, fala direto na produção. A Drica está lá, sempre atendendo você. 3214-3014. Manda o... Vai lá no nosso portal de notícias. E você já sai hoje, terça-feira, já sai de casa muito bem informado, atualizado. Analisado na política, no esporte, enfim, né? Tudo. Lá. M10.com.br. Vai lá no blog do Silvão Alves também. Vai lá. Acesse lá. Silvão Alves Bandeira 2 está lá. E você já... Lá você vai ver o negócio lá do episódio que envolveu o delegado lá de Zé Doca e os policiais militares. Que quase troca o bala durante uma abordagem. O delegado Jadé Alves lá de Zé Doca. E você pode mandar um e-mail também, b2-slz, arroba sistemadifusura.com. E olhem lá em São João do Caru, a 358 quilômetros da capital, um professor da escolinha de futebol, ele foi condenado a 28 anos e 6 meses de prisão. Acusação. Crime de abuso sexual. Pelo menos dois adolescentes, não é? Ele tentou ainda abusar de um terceiro garoto lá, que também é conforme a denúncia que foi apresentada contra ele. O repórter Jairo Martins tem mais detalhes, traz as informações. Acompanhe. Tá na lente. Todas as vítimas participavam de um time de futebol coordenado pelo professor César Augusto, conhecido como Jerusa, e receberam proposta de dinheiro para manter relações sexuais com ele. Um dos adolescentes, na época com 12 anos, informou à polícia que manteve seis vezes relações sexuais com o professor, em troca de quantias entre 20 e 50 reais. Um outro adolescente de 15 anos informou que se relacionou com o professor uma única vez, também em troca de dinheiro. E um terceiro disse que sofreu três investidas do professor, mas o ato não foi consumado. A denúncia foi feita pelo promotor de justiça do município de Bom Jardim, Fábio Santos Oliveira. As investigações contra Jerusa, o professor de futebol, começaram em 2016, quando a mãe de um dos adolescentes, inconformada com o intenso assédio que o professor exercia em cima dos alunos, inclusive de um filho dela, de 12 anos, procurou a delegacia de polícia e representou criminalmente contra Jerusa. Na sequência, as investigações evoluíram e o delegado relatou o processo e enviou para o Ministério Público. O momento é que nós oferecemos a denúncia e conseguimos essa condenação desse professor a 28 anos de reclusão. Pois é, e ainda é... Lá, ainda tem outros processos, ali em São João do Caru, porque era uma escolinha, tinha vários garotos que tinham sonho, embarcados nesse sonho de ganhar dinheiro, ficar milionário jogando futebol. E aí a investigação tem prosseguimento. Nesses casos aí, o Ministério Público considerou as provas que foram levadas por bolso de inquérito policial e condenou a Jerusa, como ele é conhecido lá em São João do Caru, por dois casos de abuso comprovado e um ou outro de tentativa. E tem muitos casos por aí, pelo Maranhão afora, pessoas que usam esses jovens, adolescentes que têm o sonho de se tornar um craque de futebol e jogar fora do país, enfim. Tem muita gente séria que faz um trabalho sério, mas tem uns que acabam aproveitando, tirando proveito. É o excesso, o abuso de confiança. Engana os pais, engana o garoto, e aí explora e abusa do menino, e aí depois fica o trauma pro resto da vida. Trauma. Olha, minha gente, tem novidade no Presão da Claro. Agora você pode pagar por dia ou por semana. É isso mesmo. Usou um dia, pagou só R$ 1,99. E aí fala ilimitado de Claro pra Claro, e mais 10 minutos aí pra outras operadoras. E ainda tem 100 megas pra você navegar com o WhatsApp à vontade, naquela velocidade varada, 4.5G. Essa é até 10 vezes mais rápida. As outras ficaram muito atrás, viu? Você prefere usar a semana toda? Então, é só R$ 9,99 com ligações ilimitadas pra qualquer operadora. Até 2GB, viu, gente? Até 2GB de internet com o WhatsApp à vontade. Essa oferta vale até repetir. Tipo assim, usou um dia, é só R$ 1,99. Não usou, Zé, não paga nada. Prefere falar a semana toda? É só R$ 9,99 com ligações ilimitadas. É isso aí, pessoal. No Presão da Claro, você escolhe. A senhora que diz. Falar e navegar muito. Por dia ou por semana. E aí? Tá dentro? Você tá esperando o quê, viu? Troque hoje mesmo o seu chip, mande me avisar. Passe para o Presão da Claro. Põe o Presão da Claro nesse seu celular. E venha pra cá. Fazer aquela dancinha. Vai, malanda. Tem novidade no Presão da Claro. Agora você pode pagar por dia ou por semana. Usou um dia? Pagou só R$ 1,99. Não usou? Não pagou. Usou? Pagou. Agora, se você prefere usar a semana toda, R$ 9,99. Tá esperando o quê? Presão nesse celular. E aí? Tá dentro? Por dia ou por semana? Claro. Você merece o novo. É isso mesmo, olha. Falar e navegar muito. WhatsApp à vontade. Internet 4.5G. Claro que é na Claro, lógico. Acesse lá, olha. Claro.com.br Barra Presão Claro. É isso aí, senhora. A senhora merece o novo. É isso mesmo. E olha a comunidade lá do Residencial Piquezeiro. Na região da Mata Grande. O município de São José de Ribamar. Eles estão reclamando da falta de segurança. Né? É uma comunidade lá de pessoas carentes. E eles se reuniram para chamar a atenção. As pessoas lá estão assustadas. Chama viatura difícil. A viatura aparecer. Eles se acham esquecidos. A vulnerabilidade é tão grande. Que os bandidos já não tem nem a maior cara de madeira. Eles vão lá. Roubam. E depois dizem. Eu vou voltar dia tal. A vovózinha já recebeu dinheiro nesse dia. Já. Já. Então põe me esperar. E eles voltam mesmo. Entendeu? Acabam voltando. Lá. E roubam tudo. Imagina. A comunidade carente. As pessoas que já tem tão pouco. E aí os caras entram lá. Como se fosse uma terra sem lei. Entram lá. E levam pouco que essas famílias têm. Acompanhe. Está na lente. Olha só. Essa é a Travessa dos Agricultores. Aqui no Residencial Piquizeiro. Estamos aqui na região da Mata. Mata Grande. Área do município de São José de Iba Mar. E aqui são várias famílias. Principalmente idosos. Que estão reclamando da questão da violência. No sábado. Entraram na casa dela. Na casa da minha filha. Botaram a minha nora no chão. Esfregaram ela pelo chão. Levaram o ventilador. Levaram o aparelho de som. Levaram o micro-onda. Levaram tudo. Só faltou levar a mulher. Aí chamaram a polícia. Fui na delegacia aqui do Tropical. Eu e ela aqui. Aquela ali. Mandaram nós para São José de Iba Mar. Nós fomos. Quando nós chegamos lá. Falei com o doutor Mesquita. Pedi para ele. Para ele nos ajudar. Vai botar uma segurança aqui para nós. Ele me perguntou. Você já foi roubada? Perguntou. Aí eu disse. Não. Estou aqui lhe pedindo ajuda. Que eu só posso pedir ajuda para vocês. Porque vocês são as autoridades. Aí ele. Não sei aonde foi. Ladrão. Botou todo mundo para ir embora. Eu disse. Meu amigo. Mas nós estamos pedindo ajuda. Aí eu olhei para ele. E sorri. Sabe o que ele disse para mim? A senhora me respeite. Eu digo. Não estou com falta de respeito para com o senhor. Eu estou pedindo ajuda. Não adianta a gente ligar não. Eu não ligo. Eu não ligo mais. Você está entendendo? Eu não ligo. Porque a gente vai procurar ajuda. Ele não quer ajudar. Então a gente fica a mercê de Deus. Por isso que a menina chamou a reportagem aqui para ver. E também. Eu vou falar também. Porque eu não vou. Tem a boca amarrada. Olha. Pegaram o rodo. Todo mundo aqui tem que pegar seus terrenos. Ninguém vem morar nas suas casas nem fazer casa. Tem muito terreno aí desocupado. Você está entendendo? Aí por isso que a gente quer que o dono se manifeste. E venha fazer suas casas e morar. Porque só tem casa aqui. A minha. A dela bem aqui. Casa não. Pai, ó. Pois é. Já tem aquelas. Aí tem três ali. Quatro. Pronto. A dela e acabou. Pouca casa. Guarda aí. E o dono não vem. Você está entendendo? Está aí um apelo, né? Que eles estão fazendo aqui. A maior parte das pessoas aqui são idosas. Muitas mulheres. E é claro que os outros moradores não quiseram se manifestar. Ficaram com medo. Porque justamente, olha lá. Eles estão indo lá no meio da rua. Ficaram de longe. Porque esses bandidos ameaçaram aqui que eles retornam, né? Essa é a área do 13º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. A área do CEPAM 2. É... Comandado pelo Coronel Aritanã. Que deveria vir aqui. É... Eles não aguentam mais de tantos assaltos. Mas as ameaças que são feitas aqui aos moradores. Quando os bandidos vêm aqui, eles se prontificam em voltar, né? E aí por isso o medo, o receio da maioria dos moradores. Pois é. O... O... O Coronel Aritanã. E o pessoal da comunidade até prometeu servir um café da manhã lá pro Coronel Aritanã. Dentro da comunidade. Olha, gente. Convite aceito. Ele aceitou. Aceitou o convite lá. Para os moradores lá. Ele vai marcar. E quer o contato permanente dessas pessoas aí. Para dar um apoio aí na comunidade. Ele que é o comandante do... É... 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 Que é da área aí do... É... 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 O... E o pessoal tem medo. É claro. Eles moram lá. Eles vão pra... Eles vão pra onde? Né? Tem que continuar lá dentro da comunidade. E aí ele deu a garantia de que vai dar um... É... 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 Lá nessa área. Lá nessa... É... Lá nessa região aí do pessoal. Lá do residencial Piquezeiro. Lá na mata. Na região da mata. São 6h17 agora. Olha, minha gente. Tá imperdível. Está imperdível lá no Varejão do Sul Lá todo dia tem novidade para você Preços incríveis que você só encontra lá no Varejão do Sul Toalha de banho, só R$ 9,99 Coxa de cama, casal, R$ 14,99 Aí tem travesseiro também estampado A partir de R$ 13,99 Capa para sofá, R$ 49,99 Cortinas, a partir de R$ 29,99 Jogo de cama, casal, só R$ 29,99 Musquiteiro, casal, R$ 19,99 Olha gente, toda loja em promoção Lá no Varejão do Sul Aproveite, ali na Rua Grande, no Centro Lá é barato todo dia Lá é barato todo dia Hoje, depois do feriado dos comerciários Hoje, funcionando a todo vapor Terça-feira, você pode fazer as suas compras Que não fez ontem, vá lá fazer as suas compras Lá com muitas novidades que você só encontra Lá no Varejão do Sul É isso mesmo Aldemir Sapateiro Lá em Chapadinha Também o Gato Maracajá E a galera aí da garagem da Taguatu Lá na MA201 Estrada de São José de Ribamar Josefa em Alcântara Em Marinalva Lá de Guimarães Bom dia, gente Bom dia, pessoal E também o Paulo do Baixão O Baixão, onde é, Paulo? Eu não te achei aqui, rapaz Os taxistas lá do Grande Vilagem de Turu Chacra Brasil O César E os taxistas lá do Tancredo Neves E o pessoal do Cidade Center Ali na Cidade Operária Bom trabalho, viu? São R$ 6,19 E olha, uma cartilha Tem ajudado Encarcerados A entenderem sobre direitos e deveres Durante o cumprimento da pena O material criado em 2011 Já teve nova edição Que foi lançada Durante a sétima semana Maranhense da execução penal Não sei se ele estudasse lá Os direitos e deveres e tal Enquanto ele está puxando A cadeia dele lá No complexo penitenciário Acompanhe Tá na lente É a segunda edição Da cartilha da execução penal Nela, de maneira resumida E em uma linguagem didática Os encarcerados poderão aprender Sobre itens essenciais Da situação em que eles estão Direitos e deveres De uma parcela Cada vez maior da população Essa cartilha Ela detalha Uma série de direitos E deveres Dos internos E também Dá uma série de orientações Como eles devem proceder Ao cumprimento da sua pena Esclarece também Aqueles requisitos Aquelas condições Que eles devem cumprir Para, por exemplo Ter acesso a uma progressão De regime A um livramento condicional A uma prisão domiciliar A uma saída temporária Traz esclarecimentos Para elas Também da questão De pedidos Que podem ser formulados Em favor delas Como revogação De prisão preventiva Prisão domiciliar A liberdade provisória Abre os corpos E explica mais ou menos Como é o trâmite Desses pedidos O lançamento aconteceu No encerramento Da sétima semana De execução penal O corrigidor-geral Do departamento Penitenciário nacional Falou sobre as atividades Da defensoria Sem fronteiras Um projeto Que leva um grupo De defensores públicos Voluntários A estados com crise No sistema penitenciário Em 2014 Eles atuaram No antigo Complexo penitenciário De Pedrinhas Ele surge num momento Já com Instauração Da CPI Do sistema carcerário Que se deu em 2009 Já em vista Dos graves problemas Que passavam O Brasil Naquela época Em 2014 Aqui na crise De Pedrinhas Que foi ali Por volta de Outubro De 2013 Também Então no início De 2014 Tivemos Essa atividade Aqui no complexo De Pedrinhas Os impactos Do trabalho Se manifestam A curto, médio E longo prazo A partir de 2014 Nós entramos Aqui no estado Do Maranhão Numa caminhada De melhora E por que Isso se deu? Porque as instituições Se reuniram Juntas Para discutir Um problema Que é de todos Atualmente 50% Dos internos Dos presídios Maranhenses Ainda não foram Julgados Isso é causado Por um conjunto De fatores Um dos pontos Dessa questão Da quantidade De presos provisórios É a transferência De uma parte Desses presos Do interior do estado Para a capital Quando o interno Está aqui O processo está lá No interior do estado Com a marca distante Dificulta até a realização Das audiências E tudo tem que ser Por carta precatória Para a intimação Desse interno Com relação Aos andamentos Do processo Então traz Uma série De obstáculos Olha Não tenha dúvida De que o sistema É prisional Do Maranhão Passou por uma Transformação Nos últimos anos Aí a prova É da questão Da evasão De presos Que saíam Aí na temporária Que dava um percentual De 20 E até às vezes 50% Que não retornavam Nessa última Saída de temporada Nós tivemos Um percentual De 5,8% Só 36 Dos 611 Presos Deixando de retornar Isso vem Em um contexto De medidas Como a humanização Do sistema A implementação Com políticas De segurança Abertura De novas unidades Decentralização Das penas O preso Ficando Mais perto Do seu domicílio Não tendo Que vir para cá Para o complexo Penitenciário São Luís E daí vai Nesse presídio Mesmo aí Que já chegou A ser considerado O presídio Mais violento Do Brasil Se chegava lá Com esses Criminosos Dessa organização Dessa maior organização Criminosa Que tem no país Eles tinham Uma recomendação Dele lá Que era para Não cair preso Aqui Porque ele tinha Medo de Ir para esse presídio Daqui Para a penitenciária De penitenciária De pedrinha Aí vem um salve geral Na organização deles Para o cara Não cair preso aqui Vinha praticar crime aqui Cuidado Não vai ser preso lá No Maranhão Lá é o perigo Entendeu? Não é? Olha Agora eu quero falar Com você Que adora economizar Todo mundo Todo mundo Gosta de variedade Não é? Escolher o produto certo E poder pagar Um preço Justo Por aquilo Que você vai comprar Então O lugar certo Para você comprar É claro Que é no Magazine Luiza Você pode procurar Tem sempre Uma loja pertinho De você Sempre com Os melhores preços Do Brasil Lá no Magazine Luiza Tem TV Geladeira Fugões Smart Notebook Tablet E muito mais E tudo Tudo que você precisa Tudo 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 Para você renovar Sua casa inteira Isso sem gastar muito Que é melhor Produtos de grandes marcas E tal E sem contar Com as promoções Que tem todo dia Olha Deixa de estar Gastando energia Procurando por aí Que você não vai encontrar Vá direto Para o Magazine Luiza O Magazine Luiza Tem tudo para você E para a sua casa Vem ser feliz São Luís Nas lojas do Magazine Luiza Tem Magazine Luiza Atenção Tem Magazine Luiza Aqui no centro Na Rua Grande Tem Magazine Luiza Lá no João Paulo Ali na São Marçal Lá na Coab Também tem Senhora Aí perto da sua casa No Magazine Luiza Na Genônimo de Albuquerque E lá No Maiobão Ali em frente O Maiobão Na EMA 201 Também tem Magazine Luiza E você vai ver ainda No próximo bloco Ministério Público Começa a investigar O caso do conflito de terra Que está gerando Aquela situação Ali na comunidade Do Cumbique Na Raposa Nós mostramos ontem Viu É O morador lá Estão sendo Ameaçados Expulsos das casas Lá por causa Desse conflito lá E vou mostrar também O caso lá Esse caso que aconteceu Lá em Santa Inês Lá na Lá na pracinha Lá As crianças estavam brincando Lá Os caras chegaram lá Atirando Trocando Tiro Infelizmente Duas crianças morreram Aguarda aí Eu volto já É o Bandeira 2 Que você está acompanhando Ao vivo Bom dia Mais uma vez Uma ótima Uma ótima terça-feira Viu São 6h28 Não perca a hora É Bom trabalho Você que vai para o trabalho Um bom trabalho Também Você pode continuar ligando Aí 3214 3014 Manda o whatsapp 991 66 1463 Você pode mandar também Áudio, vídeo, foto Com confiança total E sigilo absoluto Também você pode ir lá no blog Silvão Alves Bandeira 2 Você encontra lá As notícias As reportagens Você encontra lá também Lá no nosso Portal de notícias M10.com.br Também Sai de lá Muito bem informado Você que vai sair de casa Agora Não é Vai para o trabalho Um bom trabalho para você E bom dia A senhora é dona de casa A senhora está na luta aí Desde cedo Não precisa sair de casa não A senhora já está trabalhando Desde cedo Não é Bom dia senhora Olha O Ministério Público Do Maranhão Já está investigando As denúncias Feitas pelos moradores Lá da comunidade do Cumbique No município da Raposa Estão sofrendo ameaças Não é O grupo criminoso Está lá Expulsando as pessoas Tomando a casa Das pessoas Né Representando O Ministério Público Fizeram uma visita Ao local Foram constatar Checar em loca Essa denúncia Que é gravíssima Acompanhe Tá na lente O INCRA O INCRA ainda não concluiu O processo de regularização fundiária Do assentamento Cumbique Enquanto o órgão responsável Pelas terras da União Não atua Quem vive na área Não se sente seguro É que nas disputas Pelas terras Cada um carrega Uma versão Seu Manuel É presidente Da associação De moradores E defende O desenvolvimento De projetos comunitários Em vários pontos Mas nenhum deles Isso nunca saiu do papel Toda vez que nós tentamos Fazer esse projeto Nós temos aqui Como esse projeto Aqui é o prédio de uma granja Que nós estamos sendo impedidos De construir Porque quando a gente começa Os traficantes Vêm atirar na gente Quebra a praca Essa é a segunda vez Que faz isso Um dos traficantes Põe o nome do Odoso E Que ele diz Que tem costa quente Se sabe também Que tem polícia envolvida A pessoa da polícia Também está envolvida Pistoleiro Uma das pessoas Denunciadas pelo Seu Manuel É João Batista Ele nega a autoria Das ações Se alguém tem prova Que prove Prove Eu quero que alguém Traga Prove Traga testemunho Que algum dia Eu tentei invadir Nesse terreno Que eu tentei Me aposar aqui Nesse terreno O senhor já realizou Algum trabalho Amando de alguém Em alguma terra Aqui nessa área De forma alguma De forma alguma As disputas Pelas terras Aqui do Cumbique Segundo os relatos Começou em 2003 Agora a troca De denúncias Entre seu Manuel E outros integrantes Da comunidade Virou caso de polícia O promotor agrário Haroldo Brito Realizou uma vistoria Na região A coleta De depoimentos Das testemunhas E apresentação De documentos E provas Das duas partes Está previsto Para acontecer Na próxima quarta-feira Dentro daquele precinto Que o Ministério Público Tem o poder de investigação Nós vamos estourar Um procedimento E já marquei Uma data Para ouvir as pessoas A pessoa que reclamou Que é o seu Manuel E todas as pessoas envolvidas Testemunhas Vamos ouvir todo mundo A partir de tomada Desses depoimentos Aí sim que eu vou ter Uma ideia Do que eu vou fazer Tomar medidas judiciais Pertinentes Ou então continuar Investigando Mais aprofundamente Para saber o que está Realmente acontecendo Para resguardar A segurança De quem vive no local A Comissão Estadual De Assuntos Fundiários Da Secretaria Estadual De Direitos Humanos Também vai começar A monitorar A situação A presença da PM Preventivamente Está garantida Aqui na região No sentido de intervir Quando necessário For No sentido de que Possa possibilitar O retorno Da normalidade Para cá Essa região Em conflito Pois é Então está aí O promotor O doutor Haroldo Esteve lá Já conversou Com as pessoas Que estão Passando por essa situação Uma prova De que o Ministério Público É o fiscal da lei Está lá Atuando E talvez agora A coisa caminhe Talvez agora Tenha andamento E já O reforço Depois da reclamação Feita aí Pelos moradores Já foi para lá O reforço Também da polícia Uma prova De que os caras Não podem estar lá Ameaçando as pessoas Lá E como se fosse lá Um território Sem lei Cidade sem muro Não Então Tem os órgãos Justamente aí Para atuar Fiscalizar A aplicabilidade Da lei E os que aplicam A lei Talvez agora A coisa ande aí Comunidade do Cumbique São 6h33 Agora Gente Vamos falar o seguinte Vamos falar sobre saúde Isso Quando você fala em saúde Você fala em hipermeno É Uma coisa associada A outra Saúde Hipermeno Hipermeno Se você está com colesterol Alto Tem glicerídeo Nas alturas Tonturas Câmera noturna Má circulação Acompanhe esse recado Quer saúde? Quer qualidade de vida? Quer mais disposição? Peça o seu hipermeno Gente Hoje estou aqui Com a dona Sione Meu Zébio Ela é mais uma cliente Satisfeta do hipermeno Dona Sione O que a senhora sentia Antes de tomar o hipermeno? Eu senti um cansaço Nas pernas De tanto a gente Trabalhar Aí me indicaram Esse produto Eu indico Qualquer uma pessoa Que é produto É bom Quem não comprou Ainda vai comprar O seu Mas agora Depois que começou A tomar o hipermeno O negócio melhorou Melhorou 100% Estou firme e forte Dona Sione Ela trabalha com vendas Então ela vai de porta em porta Vendendo seus produtos E hoje Depois que começou A tomar o hipermeno Não para mais Gente Está esperando o que? Faça com a dona Sione Ligue agora E peça o seu 0800 270 1111 0800 270 1111 0800 270 1111 Ipermeno É um show de saúde Para a sua vida É isso mesmo Hipermeno Minha gente É mais saúde Para o seu coração Ligue 0800 270 1111 É esse número Que está aparecendo Para você No seu vídeo 0800 270 270 1111 1111 Não tem taxa adicional Você recebe na tranquilidade No conforto Do seu lado Você fala Assiste aí no Bandeira 2 Estou ligado Estou ligado Deu liga Aí está lá E recebe lá O seu O seu Ipermeno Viu Ou então você vai lá Na loja Ipermeno Não tem na farmácia 0800 270 1111 Ou você pode ir na loja Do Ipermeno Ali na rua do passeio 125 Galeria Larra Vardier É isso mesmo Aqui no centro Bem localizado Bem situado E você vai levar O seu O seu Ipermeno Pode pedir também É o certo mesmo Você pedir aí Na comodidade Do seu lar E na sua cadeira Sentado E fica esperando Que vai chegar É Sem taxa adicional Não tem taxa de entrega Não 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 tem taxa de entrega É Ipermeno É mais saúde Para o seu coração E em Santa Inês A noite de ontem Um homem Ainda não identificado Estava no veículo Saveiro Croce Olha uma das criancinhas Aí ó Um carro Saveiro Croce Por vermelho Olha outra lá E chegou no bairro Da Vila Adelaide Cabral É uma pracinha lá Na comunidade Da Vila Adelaide Cabral E aí ele saiu De lá Atirando Mandando bala Era para matar Um rival Dele lá Negócio de organização Criminosa Esses caras também E aí ele foi lá No mercado Lá de Santa Inês Picharam tudo lá Botaram lá O nome daquela coisa horrível Fez bota Fez bota Entendeu Aí foi para matar esse rival Andando bala As crianças coitadas Brincando lá na praça Esses dois meninos Tinham várias crianças Tinha várias crianças Essa tragédia Essa tragédia Meu Deus Poderia ter sido maior Duas dessas crianças Foram atingidas Elas ainda chegaram a ser Levadas lá para o hospital Tomás Martins Uma já morreu a caminho Do hospital Chegou nem no hospital E a outra Ainda foi para a cirurgia O médico já dava poucas esperanças Para esse outro menino E ele não resistiu Também morreu Os dois garotos Vieram a óbito A polícia até A procura desse suspeito aí Que esse cara É saveiro É saveiro croce Cor vermelha lá Para prendê-lo Com o objetivo de prendê-lo Ainda não foi preso lá E o outro também Que estava lá Porque foi tiroteio Né Os outros caras lá Também estavam armados lá E trocaram bala No meio da praça Lá na Lá na cidade Lá de Santa Inês E infelizmente Duas crianças Acabaram morrendo Já prestou atenção Que a maioria das vezes aí Essas balas perdidas Acabam encontrando Idoso, criança Mulher grávida Já prestou atenção Pois é Pois é Isso é o que eles chamam De bala perdida E começam a atirar Na rua Na via pública Como aconteceu Lá nessa pracinha Onde essas crianças Estavam brincando A investigação Está em andamento lá A prender esse caro Dentro das próximas horas Aí E olha gente Pesquisas apontam Que muitas pessoas Têm problema de vista Mas tem gente Que ainda nem sequer Se deu conta Né E nem foram ainda Buscar a causa do problema E tal Fica sentindo Mas não vai Tem gente Que só valoriza As coisas Quando perde É E outros valorizam Né Para não perder Olha se você Não parar E se organizar A sua saúde Vai ficando Para trás Para trás Alguns estudos Apontam Por exemplo Que a catarata É responsável Por 51% Da cegueira No mundo É no Brasil Não É no mundo Os sintomas Iniciais Podem incluir Visão turva Ou desfocada Então preste Muita atenção Viu Porque se você É diabético Atenção mais redobrada Ainda Fique mais atento Né Você tem que fazer A prevenção Dessa doença Que é perigosíssima Vá à clínica Da família Lá você é acolhido Como se você fosse Um irmão Como se você Fosse da família É Ligue hoje mesmo São três unidades Todas Todas Três passões De serviços De alta qualidade Porque essa missão Lá da clínica Da família Sempre tem a qualidade Acima de tudo Tem clínica Da família Ali na Guajajaras Em frente a Pneuaço Na Deodoro Bem ali Ao lado do Liceu Agora tem no Turu Também ali Próxima saída Do Parque Vitória Em frente ao Posto Ipiranga Telefone Olha a gente aí Visão turva Assim Vista embaçada Não duvide não Ligue a gente A sua consulta aí 389-4122 988-7878-885 Clínica da família Pessoal Clínica da família Minha gente Vou repetir De novo o telefone Aí 389-4122 988-7878-885 Clínica da família Minha gente Cuidando da sua saúde Da sua família Também 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 É isso mesmo Espere Não deixe passar tempo Não espere não Espere não E hoje mesmo Agende logo A sua consulta E você vai ver ainda Polícia prende Suspeito de receptação De furto E também receptação Lá na cidade De Presidente Vargas Aguarda aí Eu volto já É o Bandeira 2 Que você está acompanhando Ao vivo Agora são Seis e quarenta e três Seis e quarenta e três Olha a hora Hein minha gente Olha a hora Olha a hora Pessoal Olha a hora É Compromisso É compromisso Não vai perder Não vai perder os seus compromissos Não vai deixar passar Sabatinho da hora O Juvenal Motorista da van Lá em Presidente Vargas Vargem Grande Itapécuru E toda aquela região ali Só da ele É Bom dia Moisés também Lá em Tutóia Bom dia Oi Fanta Um salve aí também Para você Dona Nancy E o Enzo O netinho dela Também está assistindo lá Bom dia José Nilson Lá do Renascer E está acompanhando aqui Lá no Renascer também A Dulce Elma É Em Peri de Baixo Oi Dulce Elma Ângela Barbosa E aí Ângela Barbosa Bom dia E também O Jackson Lá do Nova Terra A galera lá da Está mandando um alô aqui Para a Galera da Coleta Lá em São José De Ribamá José Aldo Maiobão Também É Bom dia José Elma Também Do Maiobão José Elma Também do Maiobão José Alma do Maiobão Para me rir E olha Dois indivíduos Acabaram sendo presos Eles avistaram a polícia Esse cara aí Estava num desses taques aí Que tinha sido roubado Na semana passada Um Siena E aí eles foram Tomar uma moto De assalto Lá na Vila Janaína E continuaram Na moto E no táxi E aí deram de frente Lá com o pessoal Do BP Choque E eles foram Perseguidos Tinha mais o pessoal Do GTM Também lá do Sexto Batalhão Eles foram Perseguidos lá E na moto Os dois estavam na moto Acabaram perdendo O controle E caíram numa vala O dois Caíram numa vala Um deles Foi levado Para o hospital Ainda está lá No hospital Socorrão 2 O Clementino Moura O adolescente O adolescente Está lá no hospital Que era o que estava Na garupa E um outro Que era o piloto Esse aí tem Mateuzinho Da cidade de Olímpica Esse aí tem mais entrada Na delegacia Do que o delegado De polícia Esse Mateuzinho E nessa moto É roubada A polícia acredita Que esses caras Essa moto Também era para ser Utilizado nesses crimes Que aconteceram aí Ele foi conduzido Com a moto E levado lá Para a delegacia Plantão central Lá da DECOP Delegacia especial Da cidade operária Onde a vítima Já estava lá Para registrar a ocorrência E reconheceu A moto dele É isso aí O cara Conseguiu recuperar a moto Acompanhe Dona Lente Olha só Esse aí é um dos assaltantes Que vem praticando Vários roubos Utilizando essa moto O proprietário da moto Já está aqui Na delegacia No plantão da DECOP Delegacia especial Da cidade operária É uma moto Broz nova E ela foi tomada De assalto Aqui na Vila São Lixo Próxima Aqui no Socorrão 2 Isso envolve também A questão de um veículo Siena Que é um veículo táxi Esse veículo Foi roubado Há alguns dias atrás Foi tomado de assalto E haviam cerca de 4 indivíduos No interior desse veículo Fazendo vários assaltos E é bem provável Que esse assaltante Aqui com outro Que está internado Lá no hospital Socorrão 2 Que quando eles foram Perseguidos Ele caiu da moto Acabou sofrendo lesões E teve que ficar internado lá E esse outro Veio encaminhado pra cá Mas também chegou Aqui na delegacia Reclamando de fortes dores Reclamando de muitas dores E aí o pessoal do GTM Foi orientado A levá-lo para O hospital também Para que ele possa Receber atendimento médico E aí já na região Ali da Vila Flamengo Ali que foi Entre a Vila Flamengo A Vila São Luís Eles visualizaram a moto E aí foi iniciada Uma perseguição Feita aí pelo pessoal Do GTM Grupo Tático Móvel Do 6º Batalhão Da Polícia Militar Do Estado do Maranhão E não deu outro Um assaltante foi Caiu da moto Ah, e o outro Que é isso que você está vendo Aí sendo levado Agora pelo pessoal Da guarnição do GTM Para que ele possa Receber atendimento médico Aqui no hospital da área Que é o hospital Clementino Moura Que é o hospital Socorrão 2 O proprietário da moto Como já disse Ele está aqui Já no interior da delegacia Lá no cartório Ele está sendo ouvido Aí ele diz que realmente Os indivíduos chegaram Num ciena branco Renderam ele Botaram a arma E acabaram pegando E acabaram pegando a moto Né Felizmente a moto está recuperada Né Pelo pessoal Da polícia A moto sofreu algumas avarias Como por exemplo lá O retrovisor aqui desse lado Está arrancado Né Provavelmente foi na queda Ainda está Está muito suja a moto Né Porque ela caiu Eles caíram na moto Olha lá Onde bateu aqui A zona de arrastamento Aqui na Na borracha Protetora Do guidão da moto Né Que Acabou tombando Justamente desse lado Olha arrastamento Aqui também na Na lanterninha da moto No momento em que É A polícia foi lá E acabou fazendo A detenção E desse indivíduo O delegado Cláudio Que é o delegado do plantão Está ouvindo a vítima Aí pediu também Para que a equipe Vá até o hospital Socorrão 2 O Clementino Moura Para que Para que veja Se tem condições De que tão logo Eles sejam medicados Tão logo eles sejam medicados E eles sejam encaminhados Para cá Para o plantão central Aqui da DECOP Para que sejam feitos Os procedimentos É claro que deverão Aparecer muitas Vítimas desse veículo Sena Que é o táxi Que ainda está em poder O veículo ainda não Foi encontrado pela polícia O veículo ainda Continua em poder Dos integrantes Dessa quadrilha E aí a moto Que eles tinham roubado Já hoje Como tem o registro Já feito aqui Na delegacia A moto foi recuperada Mas o veículo Sena Ainda continua em poder Dos assaltantes Pois é Então agora Eles deram preferência Para pegar esses carros Tipo táxi Caracterizado Com logomarca E tudo Eles pegam esses táxi Para facilitar As ações criminosas O táxi escondido E aí depois sai Para fazer crime Para acerto de contas E para praticar também assalto Para nas proximidades Das casas E a pessoa pensando Que é um táxi comum Que está lá esperando Uma corrida E aí de repente Eles atacam Como eu já mostrei Aqui na semana passada O caso lá Do residencial Esse aqui é o Mateuzinho Ele mesmo Com a arma A arma utilizada No crime E várias vítimas Que apareceram Lá na delegacia Se você teve sorte Essa moto dele Está nova E eles pegaram A moto lá E teve o outro Que é o adolescente Que está machucado Se feriu Foi lá para o hospital Olha lá Aí sai lá no Clementino Moura Lá no 2 Ele que era Era o garupa O escorrega Da moto Eles chamam O garupa É o escorrega A moto nem parou Ele já vai descendo E enquadrando o pessoal Perdeu Meu Deus A pessoa leva um susto É É o escorrega Esse menino aí Que era o escorrega São São 6h50 Agora São 6h50 É Ele liga para o Disser Aí maluco Vamos ali Fazer um escorrega O cara Vai na moto Na garupa Olha Foi concedido Pela justiça federal Pedido de soltura É Do ex-secretário de saúde Ricardo Moura Ele Se apresentou Na semana passada Lá na Superintendência Da polícia federal E aí acabou Ficando preso Porque tinha lá Um mandado de prisão Temporária Expedido contra ele Naquela investigação Da operação Sermão aos Peixes Detalhes com o repórter Fábio Cabral Tá na lente O ex-secretário Ricardo Moura Estava custodiado Desde a última Quinta-feira Aqui na sede Da polícia federal Em São Luís Ele teve o pedido De prisão temporária Decretado Após a deflagração Da sexta fase Da operação Sermão aos Peixes E a sétima fase Da operação Abscondito 2 Segundo informações Da polícia federal Os indícios Coletados na operação Constataram que Entre os anos De 2011 a 2013 Aproximadamente 2 milhões de reais Destinados ao sistema De saúde estadual Teriam sido desviados Para uma empresa Sediada na cidade De Imperatriz Tendo ocorrido também O pagamento De valores mensais A blogueiros Pois é E as investigações Tem prosseguimento Inclusive O abscondito 2 Que investiga A possibilidade De vazamento De informação Das operações Sigilosas Da polícia federal Tem blogueiro Jornalista Suspeito analista Sendo investigado Por causa do vazamento Dessas informações São 6h52 São 6h52 Olha A polícia civil É uma operação Realizada Lá pela equipe Leão de Judá Lá do agente Santo Investigador Santo Lá na polícia Lá na cidade Lá de Presidente Vargas Acabou desarticulando Uma quadrilha Esses caras lá São acusados De vários furtos Olha lá Uma mulher 2, 3, 4 caras Meu Deus do céu Uma bomba Foi recuperada Até a bomba Estava roubando lá Acusado de furto E receptação Vanderlei Silva Nunes É o Deusinho 39 anos Nonato Bezerra Abreu Que é o senhor Lá de 60 anos Maria Raimunda Ferreira Silva Miúda 33 anos Rafael Cantania De Bezerra De 24 anos E o Márcio Silva Diniz De 22 anos Todos foram Autuados em flagrante Por vários crimes de furto Praticados lá Em Presidente Vargas E depois foram Autuados em flagrante Transferidos Lá para Itapecuru Mirim Para a Unidade Prisional De Itapecuru Mirim Apresentado lá O Delegado Regional O Samuel Morita Inclusive com a bomba D'água Rapaz Tem a bomba D'água Lá ele Viu Se a bomba Ela abastecia A comunidade Sabia E eles roubaram A própria bomba De abastecer A comunidade Ah Inferno Patecão Rapaz Eu vou te dizer Vagabundo É cerca velha E aí foram Vários outros objetos Que foram Recuperados Ali em cima da minha Tem vários outros objetos De pequeno valor E subtrair Essas pessoas pobres E geralmente Eles entram Nas casas lá O receptador Que é o cara Que compra Todos eles já estão lá Na unidade prisional Lá da De Itapecuru Que é a regional É a regional De lá Né Exato A bomba do poço É a bomba do poço Na comunidade Que eles Tinham furtado já A bomba do poço E a guarda municipal No município de São José de Ribamar Prendeu o Nairton Menezes Correia Olha Denúncia de assalto Contra ele Lá ele Assalto lá na Secretaria Municipal De Assistência Social Lá de Ribamar Ontem rapaz De manhã Ele estava assaltando Na Secretaria Municipal Lá de São José de Ribamar Esse Nailton aí Ele foi preso lá Pelo pessoal da guarda municipal Ele estava Com um revólver Calibre 38 Cinco munições intactas Né Ao ser presidencial Tentou intimidar A guarnição Da guarda municipal Não Ele só respeita a polícia Olha Tentando intimidar Os guardas municipais E também dizendo Que ele era De uma organização criminosa Segundo ele disse Lá para o GCM Lá para o GCM Que ele era Uma organização criminosa Era bom O pessoal dessa GCM daqui Lá em Ribamar Fazer um curso Na GCM de lá É para saber Como é que ele faz Essas prisões Essas coisas aí Né não Tá bom Todo lugar funciona Com braço auxiliar Da polícia GCM A guarda Civil metropolitana Guarda municipal daqui Poderia ser muito melhor Aproveitada Ah Olha lá Sei lá O pessoal do GCM Lá de São José Essa arma aí Provavelmente É roubada Tomada de Vigilante Possivelmente De vigilante Eles tomam de assalto E depois saem por aí Fazendo crime Praticando crimes Por aí E a polícia Está investigando A morte do homem Identificado como Gediel Pereira da Luz Mais conhecido como Pastor Pereira Esse moço aí Ele tinha Diz que Ele A polícia apurou lá Que ele tinha Uma vida tumultuada Mas tinha saído do crime Segundo a informação Levantamento feito Ele tinha saído da pregação Na noite de domingo Lá No município São José de Ibamá Ele estava voltando Para casa E quando chegou ali Nas proximidades Da sede do Ideal Os caras estavam lá No carro Esperando ele E aí Meteram vários tiros Pastor Pereira Era um seco De quatro indivíduos Que estavam no interior Do carro Possivelmente Crime praticado Por organização Criminosa Organização Olha lá Em Ibamá Lá Que tem um dos mais Altos índices De assassinato Que é desse negócio De organização criminosa Lá No mês passado Eles mataram Um rapaz lá No bairro do Vieira Porque ele queria sair Ele saiu do negócio Deles lá Ele se desligou Entendeu Ele se desligou E ele não aceitou Não tem O negócio de sair Não pode dar baixa Olha Por lá E executaram o rapaz Pode ser também Que tenha sido Esse o motivo Da morte do Pereira Do pastor Pereira Que tinha que tomar Ele tinha uma vida Tumultuada E depois saiu Foi para a igreja E tudo E aí os caras Devem ter aceitado Lá e decidiram Matar ele também Mas claro que Outros motivos Também estão sendo Investigados Esse caso Foi mandado para cá Para SHPP Que é a superintendência Que é a superintendência De homicídio Para ter só uma pessoa Que está investigando O pessoal da SHPP Está cheio de trabalho São de crime Para elucidar Esse pastor Lá de São José de Ivamar Pereira É um deles Que foi mandado para cá A gente encontra Imagem lá Fica próximo lá Do clube Ali perto Da avenida principal Onde aconteceu o crime A polícia está lá Em busca de Imagens De câmeras de segurança Essas imagens Hoje tem ajudado muito E tem Dado êxito Em mais de De 80% De elucidação De crimes As câmeras Que são localizadas Aí A polícia vai atrás De imagens E pode através Dessas imagens Identificar o carro Que foi usado no crime E os indivíduos Que estavam esperando lá A vítima Para Para executá-la Opa Manda mais um Manda um salve aí Para o Rogério Iadroaldo Da van Lá em Zé Doca Bom dia O pessoal lá em Zé Doca Salve para a Tone Duran Atriz dela Lá em Tris e Dela do Vale Bom dia O pessoal de Tris e Dela do Vale Pedreiras E toda essa região aqui Né Um salve lá Para o pessoal lá do O O O Mandar o O filhote O pessoal do Matheus Ali do Renascença Também Um salve O pessoal também É do Matheus Pipoca Show Também E todo esse pessoal É todo pessoal aí A Dona Normândia Também Dona Normândia Bom dia E Senhor Norberto Do João de Deus Tem gente boa A melhor qualidade Também E também Tem já a foto Do Do Ó Já tem um preso lá Em Santo Inês Lá Do negócio Do negócio lá Das crianças lá Dos dois meninos E o cara Bota ele aí Ele foi preso já Ele desenvolvido lá No tiroteio Isso aí ó Seria o desenvolvido No tiroteio Da Saveiro Olha ele na Saveiro lá ó Seria de organização Que ele mostra esse cara aí Ela saia dele aí O nome dele seria Leandro Ele já tá preso lá A polícia prendeu ele lá Em Santo Inês Tem mais gente Pra prender lá Valeu pessoal Valeu a minha gente Obrigado hein Uma ótima terça-feira Assistam a seguir O Bom Dia Maranhão Hashtag partiu Fui O Bom Dia Maranhão O Bom Dia Maranhão